Olá a todos, como é que vocês estão? Eu aqui novamente, Helder de Araújo, seu canal luz no fim do túnel. 4 de junho de 2024, 7 horas e 26 minutos da manhã, na capital paulista. É uma terça-feira, dia nublado aí por volta de 17 graus Celsius em São Paulo. O canal está com mais de mil seguidores, o YouTube me mandou aí um e-mail dizendo para monetizar o canal. Então a gente já está entrando numa outra fase do nosso trabalho. Eles mandam lá um link e aí você cadastra o canal no Google AdSense. Imagino que seja para colocar o canal lá na lista do Google, para ele reconhecer o canal quando você faz a busca. Na verdade ninguém acha o nosso canal, mas os nossos seguidores nunca deixam de encontrar os nossos vídeos e os nossos canais. Basicamente o nosso canal. Basta acionar o sininho e você vai receber o vídeo. Também você encontra na forma de áudio lá no Spotify, no podcast Luz no Fim do Túnel. Vamos continuar aqui, pessoal. Estou gostando muito aí dos comentários. Nós vamos fazer aí logo logo uma live aí. Provavelmente vai ser às 18 horas a live. Ok, pessoal? Dá um ok aí nos comentários, né? Bom, hoje temos uns assuntos bem interessantes para tratar. Eu vou tratar primeiro da parte aí que está lá no meu blog, que chama o Chihuahua e o Rottweiler, né? Que são raças conhecidas de cães, né? Começar então, vamos lá, pessoal. O Ralford John Mackinder, o cara importante aí na geopolítica. Eventualmente a gente trata aqui de questões históricas, filosóficas, sociológicas, biográficas, né? E o Mackinder é um nome, assim, caro para toda a comunidade de geopolítica mundial, né? Um britânico, um inglês aí nasceu em 1861 e morreu em 1947. Portanto, ele viveu toda a virada do século XIX para o século XX. Geógrafo, acadêmico, político e inglês, né? Ele publicou lá em 1904 o artigo chamado The Geographical Pivot of History. E é lá que ele formulou a teoria do Heartland. Vocês encontram aqui no nosso canal um vídeo chamado Heartland e Himland. Onde eu explico esse conceito, né? Vital para a geopolítica global. Esse conceito do Heartland, né? Que seria a região que vai toda entre a Europa e a Rússia. Exatamente ali, a Ucrânia, aquela região ali, né? Conceito vital que influenciaria toda a política externa, né? Das maiores potências mundiais, veja. Desde então até hoje, inclusive, continua influenciando esse conceito, né? O Mackinder, ele afirmou que haveria uma divisão do mundo entre potências terrestres e marítimas. Como, aliás, foi exatamente o que se deu na Primeira Guerra Mundial. A geopolítica, ela começou com a geografia. A geografia é uma das matérias mais importantes, né? Para quem estuda política, para quem segue geopolítica, para quem segue a política, né? A geografia é vital para compreender o mundo, né? Mas foi com o Mackinder que a geografia ganhou uma referência, assim, um escopo que vai além da própria geografia, né? Assim, a geopolítica, ela ganhou uma dimensão muito mais voltada para o ser humano, né? E a sua busca do poder, e ela também tem um lado, assim, que é intemporal. A geopolítica, ela lida com eras, né? Com ciclos, com grandes movimentos de civilizações. Ascensão e queda lá do Império Romano e agora do Império Americano e por aí vai, né? Mas o que é que está havendo aí com as lideranças do Ocidente? Será que o Ocidente não sabe mais jogar? Será que não se sabe mais a diferença entre jogar xadrez, poker e o jogo do Go? Go, que é o jogo preferido lá dos chineses? Xadrez, a gente sabe, ele foi criado lá na Índia Antiga, né? E o poker é um jogo tipicamente estadunidense, norte-americano. Vamos lá, pessoal. Então vamos entrar no nosso assunto após esse preâmbulo, aí em homenagem à geopolítica e ao Mackinder. Vamos ao assunto principal aqui da primeira parte do nosso vídeo de hoje. Veja, uma aeronave, uma aeronave, ela vai da Rússia. Na verdade, Moscou fica na chamada Rússia Ocidental, né? Ela vai de Moscou a Londres em 90 minutos, né? Moscou, entre aspas, né? Quer dizer, ela sai de uma base aí secreta russa e chega em Londres, que é uma cidade que todo mundo conhece, né? Uma hora e meia ela chega lá. Ela leva uma ogiva explosiva de 500 quilos. Tem uma precisão de 2 metros. Ou seja, uma vez que você cadastrou lá no GPS latitude, longitude, altitude, pá, ela vai lá. Poderia ser aí a porta da casa do Sherlock Holmes, lá em Downing Street, né? Quem conhece Sherlock Holmes, o fantástico detetive inglês, né? Da obra de Conan Doyle, né? Bom, na verdade, assim, essa ogiva, ela nem precisa acertar exatamente a porta, né? Ela pode acertar ali, ela tem um erro, né? De 2 metros. O fato é que Londres estaria acabada. Veja, e essa ogiva aí sequer é o Satã 2, hein? O R-36M2, que é o rei dos mísseis. É melhor os ingleses, então, rezarem para não ser o Satã 2, né? Ou 1, né? Pois daí não seria mais Londres, né? Não seriam mais as ilhas britânicas. Seria o Reino Unido inteiro, com tudo que ele contém, lançado no Mar do Norte, para sempre, nas profundezas do oceano, que tudo traga, que tudo aceita, né? É possível acontecer isso? Bom, não sei. Possível é, né? Improvável, talvez, né? E agora, munições e armas são compradas pelo cômico Sr. Zelensky, com o dinheiro do Federal Reserve, aí dos Estados Unidos, né? E a República Tcheca está enviando a compra para os ucranianos. Olha, a coisa não para, né? Como bem disse o Andrei Martianov, que é uma das nossas fontes, a ideia original que existe quando você adquire uma arma de fogo... Veja, qual que é a ideia original por trás de você adquirir uma arma de fogo? Aí o pessoal, aí o gabinete da bala, aí, hein? Do Congresso Nacional, aí, hein? A ideia original por trás de uma arma de fogo é que ela foi pensada para funcionar. A arma foi criada para funcionar. Para a felicidade ou infelicidade de alguém, né? O que há de bom em todas as armas de fogo? É o fato dela funcionar. Pode ser de cartucho, pistola, semi-automática, projéteis de artilharia, ou que vão em grandes obuses, né? Se você puxa o gatilho, é suposto que aconteça, né? Dependendo do calibre, um grande estrondo, né? Quando você puxa o gatilho, você só ouve assim, ó... Um pequeno clique, sem nenhum estrondo. Isso é chamado de falha de ignição. É que nem você ligar o carro, ele não liga, porque não tem gasolina lá no reservatório da ignição, né? Há um problema aí, hein? Pode ser um problema com a munição, a falha de ignição. Talvez não houvesse um controle adequado de qualidade. Talvez não havia pólvora no invólucro lá do projétil, né? Não é só isso, você precisa do tipo correto de pólvora, dependendo do tipo de detonador que você estiver usando. Bom, o que eu estou falando nisso? Veja, pessoal, o negócio de armas na Ucrânia, então eles estão comprando armas lá com a República Tcheca, né? Se tornou um grande negócio, um negócio enorme, né? Algumas pessoas aí conseguem grandes contratos, né? E fornecem muitas armas péssimas, né? Muita porcaria, né? Por exemplo, a arma que só faz... Ninguém se responsabiliza, ninguém é punido, ninguém é indiciado. Pô, estamos na Ucrânia, né? É assim. Há vídeos online aí no Telegram, né? Que dizem mais do que toda a mídia oficial. Vejam, a Rússia tem hoje, olha, vamos entrar no assunto, tem 800 mil homens na Ucrânia. É quase um milhão de soldados altamente treinados, em uma frente de 400 quilômetros. Veja, é o exército mais profissional que existe, né? Os vídeos mostram os russos, os vídeos lá do Telegram, literalmente moendo, explodindo, derretendo, retorcendo tudo à sua frente e do seu lado. Parece uma obra de demolição num filme do Mad Max. Lá se vão para o ferro velho, obuseiros, M7, tanques de veículos de combate Bradleys, Leopardes. São destruídos numa velocidade e numa quantidade, assim, surreal. Veja, há uma entrevista da CNN recente feita com ucranianos, veja. São tripulantes de tanques. E o que que os pilotos aí de tanques ucranianos disseram lá na entrevista da CNN? O que que os caras estão dizendo? Que eles têm tanques M1 Abrams, mas é um pedaço de lixo. Palavras deles, hein? Não oferece proteção adequada. Já chegou quebrado na Ucrânia. Acabou de chegar e tá quebrado. Porque tem muita umidade no capacitor. Ele chega ruim. É incrível isso. É como assistir um capítulo do Monty Python, né? Talvez seja o incrível exército de Branca Leone, né? Se não fosse pelo fato de que existem realmente muitas pessoas morrendo por causa dessa loucura aí. E agora o Macron oferece uma coalizão da União Europeia para os ucranianos, né? O Macron convidou um batalhão do Reino Unido, chamando-os de heróis britânicos. E apareceu o presidente da Estônia dizendo Vamos deixar a Rússia de joelhos. São personagens de desenho animado, pessoal. Incorporaram mesmo a animação. Eles acreditam mesmo que eles são o Pato, o Dona, o Tom e o Jerry, né? Vivem dizendo que eles são o rei do mundo, né? Eles têm o jardim mais lindo da era moderna, né? Os europeus já dizem que eles são o jardim e nós, né? Nós, a Raleza, nós somos os selvagens, né? Eles têm o melhor jogador de basquete do mundo, o banqueiro mais rico, a melhor tradição, os melhores clubs privês, né? Pessoal, o europeu sempre se entregou a fantasias. Tomem os franceses, vai. Fazem bons carros. Ninguém vai negar. Peugeot, Citroën, né? É verdade, mas a última guerra, a última guerra em que os franceses se sentiram vitoriosos foi lá na Primeira Guerra Mundial, né? E depois eles fizeram aquele tratado de Versalhes, né? Pra ferrar com os alemães, né? E eles se sentiam muito vitoriosos na Primeira Guerra Mundial. Mas é fato que, talvez, eles mal se deram conta de que eles sobreviveram à Primeira Guerra Mundial com uma certa ajuda de seus amigos dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Não foi uma vitória, assim, retumbante, né? E foi a última que eles venceram, há mais de 100 anos. A França venceu a Segunda Guerra Mundial? Vamos perguntar. Ela ficou quatro anos sob as botas nazistas. Foi libertada graças à Rússia. Quem fez o trabalho, quem meteu a mão na massa, né? Perdeu aí 20, mais de 20 milhões de homens, foi a Rússia. Foram os russos que venceram os nazistas, né? E a França, ela retornou o seu governo graças à ajuda dos britânicos e dos americanos. No Vietnã, levaram um tremendo pé no traseiro, hein? Isso para não falar Indochina, Argélia, até mesmo a Guerra do Golfo, né? A França já foi um ótimo país para se visitar, né? Quem não quer ir na Torre Eiffel, né? Na época do welfare state, do bem-estar social, que eu falei sobre isso daí, sobre o período lá do Entreguerras, né? No vídeo de ontem, né? Mas vamos lá, vamos cair na real, né? Você não pode viver das glórias do passado. O Napoleão morreu faz mais de 200 anos, minha gente. Não vamos começar a fingir, senhores franceses, que vocês têm algum outro Napoleão. Vocês não têm mais Napoleão. Você acreditar que você é o Napoleão, isso é coisa de maluco, né? O cara põe o chapéu do Napoleão, ele se veste como Napoleão e ele acha que é o Napoleão. Não é o Napoleão. Olha, nesse momento, é mais fácil os ucranianos treinarem os franceses do que os franceses conduzirem os ucranianos. Os franceses não sabem mais o que é uma guerra moderna. Os ucranianos sabem. Estão sendo moídos, hein? Os ucranianos. Que era o exército mais forte da Europa. Eles estão sendo moídos, feito farinha no moinho. O que se diz da França, o que se diz da França, se aplica também ao TAM. E até mesmo a América do Norte, aí, ó, do Tio Sam. Veja, vamos tomar um exemplo. Quando os americanos venceram os panamêns, quando invadiram o Panamá em 1989, 1990, bateram no peito, tiraram sarro, comemoraram, ora, ora. São valentões, né? Sim, são rambos, né? Com países fracos, desarmados, incapazes de se defenderem. No Iraque e no Afeganistão, lutaram contra forças armadas. Sim, contra exércitos profissionais. Sim, mas sem o tipo de armamento e de capacidade tecnológica que eles possuíam. Mas agora vem a pergunta, né? E se os americanos lutarem em igualdade de condições? Com militares puros, forjados na guerra, forjados no aprendizado de guerra real. O boots on the ground mesmo, né? Assim, talhados na evolução da guerra moderna? Será que o Ocidente realmente entende o que está acontecendo? Veja, lá na Ucrânia, os russos vão acabar com as linhas ucranianas. As linhas dos soldados ucranianos vão quebrar, estão quebrando. Os ucranianos não têm posições defensivas fortificadas, né? Nas quais eles possam recuar. Quando eles recuam, eles estão sendo exterminados. Agora mesmo, eles tentam voltar para as trincheiras cavadas aí às pressas. E no meio desse inferno, para você ter uma ideia, a atividade da Rússia com drones aumentou. Bombas Glide estão sendo lançadas. A artilharia russa. O número de projetos que a Rússia produz é um colosso. Os Estados Unidos, os Estados Unidos, vejam bem, não podem competir com esses caras. O último relatório americano sobre a produção russa afirmou que em algumas áreas, nas várias modalidades aí, armas, munições, guarnições, itens variados, etc. Os russos estão produzindo 22 vezes mais do que eles produziam antes do conflito começar, em 2022. 22 vezes mais. Em outras áreas, por exemplo, a área de suprimento, o soldado precisa de lanterna, de uma porção de itens, canivete. 15 vezes mais. E daí você ouve aí na mídia mainstream, na mídia ocidental aí, que a Rússia produz três vezes mais. Não é três. É 15, 20, 22 vezes mais. Pessoal, o Ocidente é uma civilização financeirizada, interessada em finanças, em dividendos, em derivativos, em ganhar dinheiro na bolsa. Ele está interessado no preço das ações. Os acionistas aí do BlackRock deviam perguntar por que a Rússia não está lá no summit, lá na cimeira, ou digo, na bobeira da paz lá na Suíça. Eles deviam perguntar isso daí. Por que a Rússia não está participando de fazer a paz na Ucrânia? Por que ela não participa? Não, porque eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com as ações. Agora, olha só, saiu no The Wall Street Journal. Para se ter uma ideia da situação do Ocidente hoje, eles estão construindo uma fábrica no Texas para produzir projéteis de artilharia. Os Estados Unidos, então, estão reagindo. Estão reagindo, estão tentando não ficar tão atrás. O equipamento, a planta industrial, a fábrica, a máquina, está vindo da Turquia. O quê? Os turcos estão supervisionando a montagem do equipamento da fábrica de artilharia, de projéteis de artilharia, no Texas, nos Estados Unidos? É, os turcos, é. Está sentindo para onde a coisa está indo? A América tinha a General Motors. Ela tinha a Ford. Éramos líderes. Tinha a Chrysler. Mas hoje, as corporações, elas estão preocupadas com os melhores preços das ações. Desfacharam grande parte da produção industrial para o exterior. A mão de obra americana se tornou muito cara. E lá no exterior, você não precisa se preocupar tanto com sindicato, com greve, com bonificação disso, com equipamento de proteção individual daquilo. Você pode pagar menos às pessoas. É chinês, você pensa assim, é chinês, é indiano. Você não precisa se preocupar com a saúde do chão de fábrica lá. Você pode explorar os trabalhadores. Os seus britânicos aí no início da Revolução Industrial não faziam isso? Por que você não vai fazer? E daí os seus acionistas vão bem, não é mesmo? Daí aparece o Trump. Make America great again. Again significa de novo. Again. Faça a América grande de novo. Sim, porque já foi grande. Vamos fazer grande de novo? Já foi, pessoal. Já era. Daí chega aquela hora em que os Estados Unidos taxam o carro elétrico chinês em 100%, pois não podem concorrer mais. Mas e a Rússia? Veja, nunca passou pela cabeça do russo produzir aço e alumínio, processar minerais de todos os tipos possíveis e imaginários, todos os tipos de terras raras, toda a tabela periódica dos elementos, tudo, eles produzem tudo. Ele nunca passou pela cabeça do russo produzir essas coisas longe da Rússia. E também eles não estão obcecados, assim, paranoicos com o CO2 na atmosfera. E as fábricas dos russos, a gente sabe, fica longe das cidades. E eles têm engenheiros de alto nível. Eles têm mais engenheiros de alto nível do que os Estados Unidos. As fábricas russas não passaram pelo absurdo que a América vem passando. E, além do mais, eles trazem, quando eles precisam, eles trazem trabalhadores da África. Olha só, os africanos parecem que adoram os russos. Essas pessoas vão ganhar bem. Dinheiro russo. Vão ganhar em rublo, talvez em yuan. Recebem cuidados de saúde. São bem tratados lá na Rússia. Recebem treinamento, são bem cuidados. Trabalham bem. Bom, agora vou citar uma fonte aqui. O Larry Johnson, que é uma das melhores fontes da internet, ele escrevia essas coisas, coisas que eu estou relatando aqui para vocês, há dois anos. Disseram que ele era louco. Dos Estados Unidos, hein? O Larry Johnson, veja bem, um consultor da CIA. Da CIA. O cara é consultor da CIA. E ele foi taxado de louco. Pensem nisso. Porque ele estava dizendo, olha, os Estados Unidos aqui só quer ganhar dinheiro e quer produzir lá na China. Olha, o russo, ele não faz isso. Não, você não sabe. Você não sabe o que você está falando, né? Voltando ao assunto, vejam, a Rússia é o país número um em termos de recursos naturais. Ela tem capacidade de processar e utilizar seus recursos internamente. Eles não tiveram de vender a nenhuma outra pessoa para ganhar um ganho econômico extra. Eles não vão depender dos turcos no Texas para produzir mais munição. Não, eles produzem tudo de que eles necessitam, né? Então, quanto tempo vai levar para os Estados Unidos voltarem aos trilhos? Pessoal, não vai voltar aos trilhos. O Trump, ele parece até um pouco interessado no bom, velho e patriota americano, né? Ele sabe que talvez daqui um ano e meio aquela fábrica no Texas possa estar produzindo, digamos, 30 mil projéteis por mês. Ora, a Rússia faz 100 mil por mês. Hoje, nesse ano, não daqui um ano e meio. Ela faz três vezes mais hoje. O Ocidente não vai alcançar esse nível de produção. E tem um outro ponto. A Europa e os Estados Unidos querem fazer uma guerra contra a Rússia. Eles precisam mobilizar a população, né? Para lutar na Ucrânia. Você, norte-americano. Você, francês. Você, inglês. Vocês vão lutar na Ucrânia. Quer dizer, então, os seus governos vão impor severas restrições econômicas a muitas atividades. Vão insistir que os recursos precisam ser direcionados agora para a guerra. O povo americano vai cair nessa, nessa esparrela aí, nesse novo Vietnã aí. O povo americano não vai aceitar isso daí. É hora dos caras começarem a ser realistas. E se a Rússia avançar no leste da Ucrânia? O que nós vamos fazer? Os Estados Bálticos e a Polônia enviarão tropas para o território da Ucrânia. Ah, é. De acordo com a revista Da Spiegel, alemã, né? Como é possível isso, né? Veja, esses caras estão treinados, armados, motivados? Olha, pessoal, vou fazer a pergunta. Esses caras sabem o que é um rinoceronte correndo livre na jungle, na savana? O pessoal sabe o que é um Rottweiler? Sabe o que é um Rottweiler? Pensem num Rottweiler. Vamos lá. Um Rottweiler, vou fazer uma imagem aqui, uma explicação, um símbolo aqui, ó. Rottweiler pode ser um ótimo cão. Inclusive muito amoroso, inteligente até. Se tiverem o dono adequado, né? O dono certo, eles são muito obedientes, né? Mas vejam bem, um cão desses tem 200 quilos. Tem um latido feroz. O latido é de causar medo numa estátua de pedra, o latido do Rottweiler. O Rottweiler, ele é um cão extremamente forte, excepcionalmente forte. Muito. Mas bota muito nisso. Muito motivado. Pessoal, isso daí é a Rússia. E daí vem os chihuahuas, né? Pensem no chihuahuas. É um cachorrinho lindo, engraçadinho, pequenininho, esbelto, magrinho. Eles são assim mesmo, né? As senhoras de idade adoram. É um encanto, né? O chihuahuas, né? Não é mesmo? Pois é, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Parecem bonecos de porcelana no meio de máquinas capazes de moer o aço. O Rottweiler, ele vai olhar o chihuahua. Ele vai comer o chihuahua. O cãozinho não vai ter tempo de latir, pessoal. A Rússia come a Estônia, a Letônia, a Lituânia. É sim, os três chihuahuas, aí eles têm algumas tropas, né? Eles até participaram de um exercício da OTAN. Isso é ótimo. Isso qualifica o sujeito, né? Mas a Rússia poderia, se ela quisesse, atacar esses países, destruir completamente os seus pequenos exércitos e tomar as suas terras para sempre. Se ela quisesse. Daí chega aquela hora em que temos de falar do chapéu de alumínio. A hora chapéu de alumínio. Veja, quando os soviéticos estavam ocupando esses países, Letônia, Estônia, Lituânia e outros, eles fizeram isso por uma razão. Eles queriam uma proteção. Os soviéticos queriam uma proteção. Porque você precisa saber, olha, os caras olharam para trás. Veja, eles foram invadidos em 1941 pelos nazistas. Morreu, assim, um quarto da população masculina. Foram invadidos em 1918. Lá no final da Primeira Guerra Mundial. Aí teve a Revolução Russa, a Guerra Civil, tudo. Foram invadidos em 1854 na Crimeia. E muitas outras invasões, pessoal. Os russos sabem que eles serão invadidos. O Putin falou isso daí ao Oliver Stone em entrevistas fantásticas de uns anos atrás. Vocês precisam procurar essas entrevistas que o Putin deu ao Oliver Stone. O russo sabe que o Ocidente incorporou o nazismo. Vejam bem, não é que ele venceu. Quem venceu o nazismo foi a Rússia. O Ocidente incorporou os remanescentes dos nazistas. Eles foram incorporados pelo Ocidente. A própria OTAN foi criada com nazistas. Inclusive, um deles chegou a ser o presidente da OTAN, o diretor-geral da OTAN. O russo é um cara que pensa, pessoal. Tem grandes gênios russos aí nas ciências, nas artes, nas letras. E eles pensaram, olha, esse Ocidente não nos deixará em paz. Vamos criar uma proteção. E a União Soviética agiu, então, naquela época. Na verdade, a União Soviética cresceu demais. É verdade. E depois ela desabou. Mas agora não é mais União Soviética. É o Putin. É o Vladimir Putin. E o Putin agiu e ele sabe, ele está careca de saber que não há coexistência com o Ocidente, com o tipo de liderança neocom americana, que é completamente fanática. A operação militar russa começou como uma ação de cunho puramente policial para coibir a matança de russos étnicos na região do Dombás, de Luhansk, de Donetsk. E depois se tornou uma guerra séria de altíssima intensidade. por exclusiva arrogância e escalamento financeiro e interesseiro por parte do Ocidente. Sem o Ocidente, a guerra já teria terminado. Tão logo ela começou, lá em março de 2022. Ia durar no máximo um mês. Para os Estados Unidos, que é um povo que é movido a cifrões de dólares, parece que é uma boa usar os doidos ucranianos, que são valentões e suicidas. Para os russos é mais uma guerra e é um bom empuxo da sua indústria militar. Para os europeus pode ser muito mais perigoso. Eles não vão simplesmente morrer como os ucranianos, os europeus, não. Eles vão ser desmoralizados até as profundidades da sua alma europeia. Ah, Europa! É Europa, 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 essa princesa raptada por Zeus, levada para a ilha de Creta. Zeus se disfarçou de touro, símbolo da força, da virilidade, da paixão, e levou a princesa Europa para a ilha de Creta, esta ilha misteriosa, a ilha de Creta. A Europa foi levada para a ilha de Creta, onde vive o minotauro, no seu labirinto. A Creta é um símbolo do desconhecido, do mistério, do perigo e da atração pelo perigo. E a bela Europa foi raptada enquanto brincava na praia, no mar, essa atração do mar Mediterrâneo. Será que os atlanticistas enfiaram de vez na cabeça da Europa que seu destino é mesmo o labirinto do minotauro? Está aí, pessoal, nosso vídeo de hoje. Bom, olha só, pessoal, vamos deixar por aqui. Talvez eu faça mais um vídeo hoje, que tem muito assunto aí que eu não posso deixar em branco. Se eu for fazer, eu vou fazer provavelmente às 18 horas. Pessoal, então é isso. Nosso vídeo ficou assim. Eu vou tratar de política nacional no próximo vídeo. Temos outros temas. Também tem uns vídeos preparados aí para falar da ilha de Taiwan. Falar sobre a operação militar que os chineses fizeram e vão fazer mais lá em torno da ilha de Taiwan. E também falar sobre os famosos chips, sobre os cobiçados chips dos semicondutores. Pessoal, o vídeo ficou com 30 minutos. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Para o YouTube saber que você esteve aqui, pessoal, dá um like aí no sininho. ative as notificações, faça o comentário, traga seguidores para o canal. Pessoal, o nosso canal tem os melhores seguidores na internet. Uso dizer, humildemente, canal de livre expressão, de livre comunicação, da mídia alternativa, da mídia independente. O canal cresce naturalmente, sem clickbait, sem sensacionalismo, baseados apenas na nossa interpretação dos fatos, visto da maneira mais imparcial e honesta possível. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Divulguem aí nas suas redes. Até a próxima e fiquem com Deus, pessoal. e fiquem com Deus.